Legendas por TIAGO ANDERSON Nossa, seu deus Esse sniper é ruim demais, tá maluco, hein, velho Chora mais, não chora mais Chorando pra que, hein, velho Aê Aê Que isso, mano E aí, mano, deixaram o COD MW2 de graça E na minha opinião, esse jogo tinha que ser grátis Já faz tempo, já passou da época, né, real Do COD Multiplayer ser grátis, né A pena que é por tempo limitado, né Tá com várias playlists de teste grátis, caraca Então eu vou aproveitar que o jogo tá grátis Pra dar boas-vindas aí Pros newbazinhos que aparecem Por último, até que eu tava jogando bastante MW2 Então eu peguei umas playzinhas e tava editando elas Aí já juntou uma coisa com outra, tá ligado Então o vídeo de hoje vai ser mais no estilo de Highlight Hoje eu tô afim de causar o caos aqui Então, só bora, na moral Essa dose de fogo é bizarro, mano Onde vai, mano? Não, só, não, só Meu Deus, que que lhe disse isso, cara? Me vem Olha os caras me reportando, né Ah, não Não pode Agora aparece, né, quando você é reportado Que aparece na minha bagulha Nossa, mas isso aí Ficar acertando as playzinhas assim também é complicado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Credo 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 Que nojo Credo Sabe com o tênis Pesar tudo E 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 Tô no movimento, bora ir no movimento também. Colossos e golfinhas. Tá caindo o mundo. Com essa sniper até que dá pra fazer uns movimentozinhos. É bem lento, fica lento pra mirar, tá ligado? E aí E aí E aí E aí E aí Ah mano, porra. Ah mano, nada. Ah mano, nada. Não vem. Não vem que eu tô na paz. E aí E aí E aí As lendas, cara. As lendas vivas, mano. Pensa em lendas vivas. Tem um atrás, ó. No meio. Os caras dando calo, velho. E eu dei o hitmarker com esse sniper no peito do cara, velho. Gostei, mano. Faça mais, por favor. Meu Deus, quanto cara... Ah, dá hitmarker, velho. Por que que eu tô dando hitmarker e esse sniper? Sai, lixo. Ai, caraca, muito lichinho, velho. Aí tem outro, cara. Os caras stunam pra rushar, tá ligado? Lenda. Ó, aqui lá em cima. Todo feio. Simplesmente não erro mais tiro. Só vai, mano. Nunca errei um tiro na minha vida, mano. Tão esperando ali com força, velho. Ó. Cara, é lançado. Conta. Capa... Capa. Tantanando na minha vida. O que é isso? Oh O porra! Caraca, mas não dá pra ver o cara, velho. Impressionante. Meu Deus do céu. Com esse t-bag aí, você vai ficar esperto. Vamos lá, vamos lá. Ui! Ah, não dá mesmo que eu preciso. Não tem! Ih, mano, o cara já chutando, já vendo que corta. Na hora que ele ia dar um gritão cabuloso. Não vai... Nossa, toma, lixo. Toma também, lixo. Ai, foi essa coisinha. Ah, de... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, bucho. Que lixo. Ai, ai, velho. Os caras ficam bravos, meu Deus. Que time pra morrer que só a porra? Isso é tudo culpa do Lula. Faz o L. Esse bicho tem uma voz de cabaça da porra, mô. Ai, me diz cabaça, vai. Quero nem me envolver com esses caras aí, mano. Não tem moral.